Olá pessoal do gaysmag.com, aqui é o Guilherme Mendes e agora é minha vez de mostrar a atenção pra vocês. Mostrar uma passagem de guarda aqui. Então, meu adversário colocou aqui na meia guarda, eu vou segurar a calça dele aqui e a gola. Minha base é sempre aberta, vou agoiar minha cabeça em cima do braço dele aqui e vou abrir o leque aqui, colocando meu joelho no chão. Abrir. Quando eu abro, aqui meu adversário tenta ganhar esgrima pra acompanhar. Eu vou abrir minha base por cima da cabeça dele e vou girar pras costas. Girei pras costas, vou ganhar a pegada, mão com mão aqui, trocar minha mão pro punho dele, segurando meu punho pra pegar, fazer a pegada na quimura aqui. Corro pra cima da cabeça dele, puxo o cotovelo dele pra cima, finalizo na quimura. Obrigada. Obrigada.